Oi, tudo bem com você? A ideia hoje é fazer peças diferentes, lindas e úteis usando corda. Corta um pedaço de papelão com 30 cm de comprimento e usando um prato de sobremesa deixo no formato oval. Revista um lado com tecido usando cola branca. Tchau, tchau. Do outro lado, coloco a corda usando cola quente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Faço argolas desta maneira. Música 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 E na parte interna. Música Música Fica linda para usar como fruteira. Música Ou como bandeja. Ou como bandeja. Música 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 Enrola a corda desta forma usando cola quente. Música 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 Para a tampa enrola a corda em uma rolha assim. Música 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 Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo. Música Música